Olá a todos, aqui é Alexandre Ragozini da Escola de Operadores, uma instituição diferenciada de ensino voltada ao mercado financeiro, com cursos de imersão em Forex e Bolsa de Valores, presencial e online para qualquer parte do mundo. Acesse o nosso site e conheça a nossa proposta. Bem, vamos rever agora rapidamente uma operação de venda do euro realizada sexta-feira passada, dia 9 de julho de 2010. Bem, apesar do fato do euro estar em uma forte tendência de alta, nós vínhamos acompanhando, através do gráfico de uma hora que vocês veem aqui na tela, a formação de um significante padrão de reversão de tendência cunha de alta, indicado através destas linhas amarelas bem fininhas aqui. Então, aqui temos a linha superior do padrão cunha de alta e aqui embaixo a linha inferior desse padrão. Bem, quando nós verificamos no topo da semana passada, em 2720, a formação do padrão de vela nuvem negra ou dark cloud cover, esse foi o primeiro indício que poderia haver uma correção de baixa. Porém, nós tivemos a paciência e a disciplina necessária para esperar a confirmação desse padrão, ou seja, esperar o rompimento da sua linha inferior. O que aconteceu nesta vela de uma hora aqui. Ou seja, ela fechou abaixo da linha, aqui temos a linha, aqui temos o fechamento. Esse gráfico que vocês veem é uma foto que eu tirei do momento da nossa entrada. Essa pequena flecha vermelha indica o momento da nossa entrada. Então, esse foi o nosso gatilho. Os preços fecharem abaixo da linha inferior do padrão cunha de alta e abaixo também dessa importante zona de suporte 1.2664. Bem, o limite para essa operação, o limite projetado, um limite até conservador, foi a distância da metade do padrão, ou seja, quando ele tocou a linha inferior pela segunda vez até o topo do padrão ou a linha superior. Nós pegamos essa distância e projetamos após o rompimento. Ou seja, o nosso limite projetado estava em 1.2557. Porém, ao monitorar essa operação uma hora depois, eu vou agora para a tela de saída, nós vemos que, como eu disse no início, essa foi uma operação contra a tendência. Então, nós verificamos que existia um nível de suporte muito importante entre 1.2621, que é esta linha aqui, e 1.2612. Nós decidimos, então, não esperar com que os preços atingissem o nosso limite projetado e decidimos sair dessa zona de suporte, que é uma importante zona de suporte. Claro que, novamente, zona de suporte em tendência de alta são pontos para comprar. Como nós estávamos vendidos, ele indicou um ponto de compra, nós decidimos sair e o resultado dessa operação foi um resultado positivo de 35 pips. Acho que vale ressaltar aqui que o principal fator ou o fator mais positivo dessa operação foi operar o rompimento sem receio, mesmo contra a tendência, ou seja, operar um padrão claro de baixa, mesmo em uma tendência de alta. Ou seja, aqui nós pegamos uma micro tendência, uma correção de baixa, dentro de uma tendência maior que uma tendência de alta. Bem, acessem, então, o nosso site aqui acima para se cadastrarem em nossa newsletter semanal gratuita e as nossas próximas turmas do curso de imersão em Forex terão início dia 20 de julho de 2010. Muito obrigado a todos e bons negócios!